A Aline desapareceu, então eu preciso da ajuda de vocês, pra mim ficar mais forte. Se bater mil joinhas, trago mais um vídeo ainda hoje dessa série. Bora que bora! Ah, entendi. Então parece que há cartas que estão precisando de novos membros. Tá, necessariamente, acho que não. Acho que dá pra mim ir pro Enel e aguentar por enquanto. O negócio que eu tenho que fazer é aumentar o meu poder, exatamente, que é isso que eu tô pensando em fazer. Bom, esses ninjas aqui são bem fracos, então eu vou acabar com eles aqui. Mas, cara, o que eu quero fazer mesmo, eu acho que é correr atrás de pegar uma nova forma. Uma forma chamada de modo sábio, ou também conhecida como modo senin. Cara, isso pode ser genial pra mim usar todo o meu poder. Aliás, mano, vai ser muito bom eu ter um modo novo, porque em batalha ele vai servir... Caramba, olha esse rock ali. Em batalha ele vai servir muito. Esse aqui tá bem lentão, não aguenta a luta comigo, não. Deixa eu ver. Pronto, acabei com ele. Mas, tudo bem, ó. Chegou a hora, então, de partir aí pra procurar o modo senin. Primeiro eu vou ter que localizar aonde fica o modo senin em si mesmo, porque ele fica em algum lugar bem escondido. Então, vai ser complicado de achar. Eu acho que eu vou ter que usar o sharingan pra chegar até lá. Só que vai ser bem complicado. Tá, mas o modo senin vai ser útil e vai me ajudar muito aqui na transformação. Imagina tão suzando ou o modo senin. Aí sim seria incrível, né, mano? Mas... Nossa, olha como a destruída tá aqui também. Pô, eu não vou nem entrar nela. Vou dar uma corrida pra cá. Beleza. Olha só, Maman Tree. Caraca. Caraca. Saiu um madara dentro dele. Madara Obito. Que loucura, mano. Por essa, eu não esperava, mano. Nossa, que loucura, mano. Mas, bom. Tá, eu vou continuar localizando aqui o modo senin. Deve estar aqui por perto. Não deve ser tão longe assim. Porque o sharingan vai me ajudar a chegar lá mais rápido, né? Falando em modo senin, tem vários gamakish aqui. Gamakish, galera, não sei se vocês sabem. São o sapo do modo senin. Então, provavelmente aqui perto, a gente tem algum tipo de modo senin, mano. Deve ser por aqui mesmo. Beleza, acabei com um. Vou acabar com eles, vai. Só vou provar que eu posso entrar no modo senin do... Posso entrar no modo senin tranquilamente. Toma. Toma. Calma aí. Eu vou até ativar o meu sharingan pra dar mais dano. Pronto. Toma, toma, toma. É, eles são bem fracos, esses sapinhos aqui. Mas, eles são do modo senin. Então, deve ter alguma coisa aqui por perto. Vou continuar vasculhando, galera. Porque, mano, esse modo senin vai ser o negócio mais útil que eu vou poder ter em todo o meu treinamento, velho. E aquele é um modo que aumenta a velocidade, força. E também, mano, acaba sendo muito, muito, muito bom mesmo, velho. Vocês vão ver na hora que eu tiver ele. Que aí sim, vai ser útil pra caramba. Mas, bom, eu vou ter que trabalhar muito pra conseguir um negócio desse. Vocês devem saber disso, né? Ah, aqui tem coisinhas aqui no chão. Deve estar aqui por perto. Tenho quase certeza que esse modo senin não tá muito longe, tá ligado? Não tá muito longe. Deve ser por aqui mesmo. Ai, ai. Tá, talvez o meu sharingan me ajude a encontrar melhor. Calma aí. Eu acho que eu tô vendo alguma coisa, velho. Mas tá bem longe. Pera aí. Eu vou voar até lá. Vou correr muito. Uh, tudo bem. Acho que cheguei num lugar bem parecido. Se esse lugar aqui não for o Monte Mioboku, que é a área dos senins aqui, não é possível que tenha outro lugar. Mas, pelo que parece, é aqui mesmo. Olha só o Gamakisha aqui, velho. Ah, ah, ei. Já quer retornar? Não, não quero. Nem quero chegar perto de Konami, pra ser bem sincero. Porque lá nem existe mais. Ah, deixa eu ver. Deve ter que ir por perto alguma coisa. Então, é, eu vou tentar correr atrás desse modo senin. Ali tem um Naruto senin. Então, deixa eu dar uma olhada. Provavelmente ele é pra lutar, né? Eu vou voltar contra ele agora, não. Eu vou voltar contra ele mais tarde. Ah, tudo bem. Eu vou subir aqui, pra ver se tem algum coisa em cima do monte. Mas acho que eu vou ter que ficar bem preparado, porque eu vou ter que fazer um belo treinamento nesse lugar aqui. E dá pra sentir que as coisas são bem diferentes do que o normal, velho. Eu vou ter que ficar muito boladamente forte. Acho que em cima desse monte aqui não tem nada, né? Basicamente isso. Não tem nada. Então, meio que não vai servir de nada mesmo. Ah, tá. Continuar andando aqui. Tá, então vamos lá. Vamos dar uma passada aqui pra ver se a gente encontra o Gamabunta, galera. Porque o Gamabunta é o seguinte. Ele é basicamente o sapo supremo. O sapo que manda aqui. Ah, sapo mestre. Não, não. O sapo supremo aqui é o Fica-Sapo. É a esposa do Fica-Sapo aqui. Ah, esses sapos aqui também são úteis pra ajudar na hora da luta. Aqui tem o Naruto, multi-clone das sombras. Ele tem mais um clone. Entendi. Ah, então aqui tem vários clones dele. É, deve ser clone de luta. Não tenho certeza, mas deve ser algo assim, cara. Mas pra mim não é muito útil agora. O que eu tenho que fazer é correr atrás de outro sapo. Olha o Minato, clone das sombras. Caramba, tem muita coisa aqui. Ai, ai, ai. Como eu disse, eu preciso ficar forte. Eu não posso ficar parado no tempo. Calma aí. Olha, energia natural. Ah, só de andar quente a gente ganha energia natural, galera. Essa energia natural aqui, pelo que eu tô ligado, ela é usada... Não, eu só consegui do nada. Ela é usada pra você ativar o modo Senin. E se você não for make-compatível ao modo Senin e você não conseguir fazer, você acaba vendo naquele sapo de pedra que a gente chegou aqui, quando a gente chegou aqui, tava lá parado. Entendi. E aqui, ó, nessa área, é a área de treinamento. Deixa eu subir aqui. Ó. Que área de treinamento que o Fuka Saco treina com o Naruto. Olha lá o Fuka Saco ali, ó. Caramba, mano. Que da hora, velho. Deixa eu tentar subir aqui. Uh. Beleza. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos tentar ativar esse modo Senin, porque pode ser que ele funcione. Tô com bastante energia natural, então eu vou tentar fazer isso agora. Quem sabe eu não consigo fazer o modo Senin. Eita. Funcionou. É, mas vem com essa faixa aqui que eu não gosto muito, né? Não, não. Essa faixa que eu não vou usar, não. Caramba, funcionou, velho. Você tá maluco, velho. Realmente funcionou o modo Senin. Caraca, olha só, mano. Eu realmente consegui todo o poder do modo Senin. Deixa eu ver como é. Nossa, mano. Eu fico muito forte, velho. Eu tô muito forte, mano. Esse modo Senin. Deixa eu tentar testar ele em luta, velho. Deixa eu ir pra outro lugar aqui. É. Deixa eu ir pra minha base. Testar ele. Calma aí. Sai ele por aqui. Calma aí. Vamos ver. Nossa, olha esse modo, velho. Realmente o modo Senin, mano. Ah, não. Tem que ser nesse bichinho aqui, ó. Calma aí. No início aqui dele mesmo. Olha, tô com muita energia. Nossa. Não. Caraca, o Zetsu não aguenta com o modo Senin. Caraca, mano. É muito forte. Pera aí. Deixa eu... O que que é essa aqui? Ah, o Hazen Shuriken. Ah, ele é mais inútil. Ah, bom. Caramba. Realmente o treino foi muito bom. O treino pra me tornar um pouco mais forte foi bem útil, velho. Porque aí eu consegui me tornar um cara muito, muito, muito mais bolado do que antes, mano. Realmente o modo Senin foi algo muito útil ali, Orochimaru. Caraca, é até de ficar surpreso, né, mano? Porque raramente você consegue atingir um modo tipo esse, que é o modo Senin, mano. E é simplesmente pegar a energia natural e me transformar, velho. É só isso que eu preciso fazer. Pegar a energia natural e me transformar, que eu já consigo todas essas formas aqui. E fica bem mais legal em mim, mano, ó. Caraca. Nossa, dá um liga nisso. Nossa, ficou muito bolado, mano. Ficou muito bolado, velho. Realmente o modo Senin é um negócio diferente, mano. É um negócio diferente. Eu não sabia que ia ser tão bolado assim, não, velho. Caraca. Mano, realmente, velho. Ah, e aqui, mano, mais uma das Kuramas que a gente conseguiu achar que ela virou modo Raposa, tá ligado? Esqueci de falar pra vocês. Realmente a gente também conseguiu transformar a Kurama em Raposa. Mas, galera, felizmente o modo Senin é muito forte. E, mano, sério, muito obrigado, velho, por terem comentado pra mim que tem a correr atrás do modo Senin, mano. Olha isso, o modo Senin com Sharingan. Primeiro modo Senin com Sharingan, hein, galera? Que vocês vão ver na sua vida. E o último também. Mas, bom, comentem aí, mano. Deixa o joinha. Comentem aí, mano, se eu devo correr atrás de outra coisa. O que que os outros caras do outro time tá fazendo. Dá uma corrida também no canal do Inê e vê o que ele tá fazendo, cara. Porque realmente tá um pouco... Assim, o que que será que o Inê tá fazendo, mano? Mas, bom, tamo junto. Vamos que vamos. Porque o negócio tá muito bolado. Bora! Tchau, tchau, tchau.